Para algumas pessoas, acordar mais cedo significa sacrifício, sofrimento, passar o dia mal-humorado e etc. Quando o assunto é estudar para concurso então, talvez alguns tenham ainda mais dificuldade. Mas fique ligado nas dicas que eu vou te passar a seguir e vai ajudar como acordar mais cedo para estudar. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse, ok? Vamos lá, 4 dicas para acordar mais cedo e estudar. O passo 1, mude aos poucos. Você precisa definir a hora que você precisa acordar. Se está com disposição para levantar às 6 da manhã, maravilha! Esse é o seu objetivo que será válido para todos os dias da semana. Faça isso até que seu corpo e mente estejam adaptados com o novo horário. Evite dormir no horário do almoço e no período da tarde. Isso pode atrapalhar o seu sono durante a noite e dificultar para você acordar mais cedo. O passo 2, programe o despertador 15 minutos antes. Se você está acostumado a acordar às 8 da manhã e pretende acordar às 6 para iniciar os seus estudos, não faça isso de uma vez. Se mudar muito o horário, você vai sofrer durante o dia e vai demorar para o seu organismo se adaptar. Tente adiantar o seu relógio 15 minutos por dia para fazer tudo de forma gradativa. Por exemplo, se você está acostumado a acordar às 8 da manhã, no próximo dia, coloque para despertar 7 e 45. No outro dia, coloque 7 e 30 e assim por diante. O seu organismo não vai sofrer tanto dessa maneira. O passo 3, descanse bem à noite. Se você gosta de ficar assistindo filmes ou jogando videogame até tarde, talvez isso atrapalhe nos seus planos de acordar mais cedo. Então, tente fazer uma programação para realizar suas atividades antes. Assim, você vai conseguir também se deitar mais cedo para acordar mais cedo. De acordo com os especialistas, se você dormir o tempo recomendado, será mais fácil para acordar e você realizará suas atividades com muito mais prazer. O passo 4 é fique animado. Como acordar mais cedo e estudar tem relação com ficar animado? Para pular da cama de manhã e se sentir bem, pode ser necessário ter algo para te motivar. Portanto, pense nas coisas que você vai conseguir com o seu esforço. Pense no momento da sua aprovação. Pense nos benefícios que você terá quando for um funcionário público e coisas desse tipo. Tudo isso vai fazer muito a diferença em todos os seus planos, ok? Participe aí com o seu comentário. O que te ajuda a acordar mais cedo? Comenta aí para nós. E não esqueça de acessar o e-book gratuito 7 Passos da Aprovação. O link está na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, um forte abraço e bons estudos para você!